Olá família, vamos falar hoje de duplicação, considerar o grau de afastamento das letras da legenda provocada pela duplicação, essa duplicação aqui gente é considerada mais cara porque é a duplicação à direita e é bem afastada da letra como vocês estão vendo aqui tá vendo gente é uma duplicação muito linda é uma moeda muito difícil de se achar pessoal considera às vezes fala que é rara eu não considero essa moeda no truco rara eu considero escassas entendeu gente é uma bela moeda tem um valor muito especial um valor muito bom de verdade e ela é mais cara do que a esquerda entendeu pessoal é uma moedinha da segunda família gente é uma bela de uma moeda sem sem é muito linda porque é um defeito maravilhoso teve um peso de 27 milímetros galera é muito linda e vamos para o catálogo para vermos mais informações e falar sobre essa linda moeda vamos lá galera e aqui amigos essa moeda igual a que eu estou mostrando para vocês a duplicação gente tá toda toda para o lado direito entendeu aqui é toda para o lado direito igual a minha que eu estou mostrando para vocês é mesmo aqui é tudo aqui duplicado tá o seu B também dá duplicado tem algumas partes aqui dentro também dá duplicado por isso que essa moeda vale mais viu galera ela tem um valor muito bom viu galera fica esperto fica de olho no troco olha aqui gente BC 40 anos ao verso duplo à direita trezentão galera e o a esquerda é 150 é muito mais barato fica de olho viu gente é uma bela de uma moeda moeda que você pode você pode colecionar guardar e até vender ganhar um bom troco nessa moeda beleza pessoal e não esquece do like pessoal da like se inscreve no canal beleza pessoal não esquece o primo tá cada vez crescendo e agradeço a vocês muito obrigado por participar do meu vídeo valeu bem pessoal muito obrigado de verdade estou indo embora mas daqui a pouco estarei de volta amigos fui galera tchau